Salve, salve galera! Que saudade de vocês, saudade de gravar, saudade de aparecer. Tô gravando esse vídeo hoje rapidinho, voltei do trabalho e quero compartilhar, falar um pouco das últimas experiências aí com vocês. Não sei se esse vídeo vai ter algum tema, algum título específico, então quero só deixar vocês a par aí do que tá acontecendo neste exato momento. Meio de agosto, final de agosto. Bom, acho que já faz mais ou menos um mês que essa correria começou, eu saí de férias, então dia 15, 16 de julho. E foi intenso, então passamos 10 dias em Malta, gravei 4 vídeos, vocês viram, postei aqui no canal. Foi uma experiência muito boa, me desconectei, não fiquei no Face, não fiquei muito na internet, não fiquei postando toda hora. Meu foco foi tentar relaxar, me desvencilhar, esquecer um pouco. Antes disso, eu tinha me focado bastante na minha tese, eu não tenho falado muito dela, mas ela continua a pleno vapor. Então, antes de viajar, eu escrevi mais ou menos uma média de 15 a 20 páginas por mês. Então, antes de sair de férias, eu já tava com 70 páginas escritas. E aí, muito bem, voltei das férias. A semana foi bem curta, porque eu voltei numa semana, na semana seguinte eu fui pro Wacken, vocês viram, festival de metal, provavelmente o maior da Alemanha e até um dos maiores do mundo. Foi realmente muito bom. Tão bom que eu já comprei o ticket pro ano que vem. Só pra vocês terem uma ideia, os tickets, 75 mil tickets esgotaram em 21 horas. E, dentre esses 75 mil, tem o meu ticket. Então, eu já comprei pro ano que vem, então estou muito contente com isso. Depois do Wacken, a vida foi tentando voltar ao normal, mas aí eu resolvi dar um gás de novo na tese. Então, eu precisei fazer entrevista com as pessoas, que eu tô focando em liderança. Então, eu escolhi algum gerente da empresa que eu trabalho, entrevistei eles, fiz a transcrição, gravei em áudio, fiz a transcrição depois em documentos de texto. E resolvi focar bastante, além da intensidade, resolvi focar bastante em resolver problemas burocráticos, que são aqueles problemas que dão estresse. Então, o primeiro deles, inclusive eu gravei o vídeo, foi em tirar o passaporte. Então, eu precisei tirar o meu passaporte, um novo passaporte, graças a Deus, agora tem validade de 10 anos. Então, só daqui a 10 anos que eu vou esquentar a cabeça. E depois disso, essa semana agora, precisei focar também em ir no Auslenda Berruda, que é o órgão dos estrangeiros aqui na Alemanha, porque o meu visto, embora seja definitivo, ele é atrelado ao número do meu passaporte. Então, se eu troco o passaporte, eu tenho que trocar o visto e pedir um novo visto, pedir uma nova carteirinha. Então, isso também foi resolvido, fui no Auslenda Berruda, levei a foto, levei uma cópia do passaporte, já fiz o pedido, fiz o pagamento, 65 euros, 69 euros. E daqui a umas 4 semanas vai chegar o meu visto novo, então, se tudo der certo, vou para o Brasil de passaporte e vistos novos. Então, não quero ter problema esquentar a cabeça quando eu voltar aqui para a Alemanha. Então, beleza, isso também está solucionado. Entre tudo isso, a minha cunhada também resolveu se casar, embora ela já seja casada no papel há 5 anos, mais ou menos, tem uma filha pequena. E eles resolveram fazer uma festa de casamento e isso foi exatamente um fim de semana depois que eu voltei do Vakim, que eu estava meio podre, ainda meio cansado e ainda tive mais uma festa. Então, é isso que está acontecendo no momento. Eu estou agora quase no fim da tese, então escrevi nesse meio tempo mais 10 páginas. Por isso que eu também dei uma assumida, não gravei mais com tanta frequência. Então, eu preciso realmente focar nisso. Eu estou determinado para que, antes de ir para o Brasil, final de setembro, eu esteja com a minha tese pronta. A minha data de entrega é no dia 4 de novembro. Então, teoricamente, eu ainda tenho uma gordura. Quando eu voltar do Brasil, eu volto mais ou menos dia 8 ou dia 9. Então, eu tenho aí uns 20 dias, né, vamos colocar assim. Mas eu não quero deixar para a última hora, porque eu sei que isso pode dar estresse. Então, eu vou realmente focar nesse próximo mês, até o fim do mês que vem, em concluir a minha tese. E aí, depois disso, eu vou relaxar, poder gravar vídeo, poder responder as perguntas de vocês, etc. Estou me empenhando a responder os vários e-mails que eu já recebi de vocês. Então, estou trabalhando nisso também, em paralelo. Tem alguns outros projetos em paralelo que estão rolando, que mais para frente eu vou contar para vocês do que se trata. Estou planejando viagens já para o ano que vem, etc. E é isso. Então, estou passando aqui só para dar as novidades. A Alemanha continua linda, continua quente. Ainda está fazendo mais ou menos 25, 30 graus. Porém, quando amanhece está fazendo frio. Então, está 13, 14 graus em pleno agosto. Então, é isso, pessoal. Quero desejar aí para vocês um bom fim de semana. Se quiser um contato mais direto comigo, já sabe, me manda uma mensagem no Instagram. Não sou real-time, eu demoro mesmo para responder, mas eu respondo. Pode me escrever um e-mail também, viagensevista.com Vou responder também, mas vai demorar um pouco, porque eu estou focado agora em concluir minha tese. Então, tem alguns temas já na cabeça para os próximos vídeos. Se vocês tiverem alguma sugestão, quiserem passar alguma sugestão de novos vídeos, escreve aqui embaixo nos comentários, ou me mandem em algum desses veículos. E é isso aí. Estarei aparecendo, porém, não com tanta frequência para poder realmente concluir essa etapa importante do meu mestrado e ficar livre disso de uma vez por todas. Concluir isso aí com sucesso. Beleza? Então, mais uma vez aí, beijos, abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.